E aí galera, tudo bom com vocês? Nesse vídeo aqui ó, a gente vai eu vou mostrar pra vocês que o Eric vai aplicar uma vacina aqui nessas bezerrinhas o Eric tá falando aqui logo aplicar um vermífico aqui nas bezerrinhas como vocês podem ver aqui as bichinhas estão bem magrinhas são bezerras enjeitadas galera por isso elas estão tão magrinhas assim, a gente vai aplicar aqui, fazer o vermífico nela, o Eric vai fazer aliás e vamos soltar elas ali num pasto um pouquinho melhor que é pra ver se a bichinha dá uma uma melhorada Calma bicho, calma Agora o último Foi? Não Aí galera A aplicação aqui bem bem rápida, só tem as três mesmo aí como eu falei pra vocês, elas estão magrinhas porque são bezerras enjeitadas né galera, então elas não tiveram muito leite, a gente dava leite pra elas na mamadeira tem até um vídeo aí no canal da Amanda mandando de mamar pra elas mas nunca fica tão bom quanto a bezerra mamando mesmo na vaca né, na mãe delas então fez aqui o Eric, fez aqui o vermífico aqui nelas e agora vamos levar elas a colar pro pasto e colar depois da ponte galera é um pasto que tá com um capim melhor tá com um braqueiro a gente vai inclusive jogar veneno lá pra poder tirar o municado da braqueiro mas tem muito capim nele então vamos levar elas pra lá eu vou tá mostrando aqui pra vocês não é não? na hora como é que é? tu queria mandar um abraço pra quem aí? mandar um salve aqui pro Thiago Thiago Silva então é isso aí galera um salve aí pro Thiago Silva um abraço aí Silveira é Silveira, não é Silva não então é isso aí mesmo salve aí hein aí a Amanda tá aqui também ela pegou já a mula ali vou pegar o cavalinho ali pra mim no cavalinho e aí vamos lá aí galera eu postei no status aqui do Youtube um vídeo que eu tava descendo ali na grota com a Amanda aí ela tava nessa mula aí eu tava em outra mula aí a mula derrapou inclusive vou deixar aqui um trecho segura pior agora é minha vez a minha aqui é traçada nenhum derrape essa aí ajoelhou aqui o vídeo tá filmado em pé mas vou deixar o trechinho aqui pra vocês aí a mula derrapou ajoelhou lá aí eu fiquei meio encucado com um abestado que foi lá e comentou ah muito bonito você deixar a mula braba pra ela e pegar uma mula mansa pra tu ô meu filho tu é abestado ou é o que sinceramente eu fiquei incomodado com esse comentário desse cabra não é que dá um cabra besta desse jeito não mas quem disse que a mula é brava aí porque a mula escorregou ela é brava quer dizer que se tu tiver andando numa poça de lama tu escorregado tu é brava bestado então bora continuar desabafos à parte olha galera soltando aqui as bezerrinhas primeira já vem saindo aqui as outras ainda não quiseram sair não sai agora aí isso aí da frente é a Rebequinha e essa outra aí o que eu saiba não tem nome não sai daí Bolt quem é que tá mandando tu pegar quem é o cantor tá querendo dar trabalho logo no começo não é possível elas vão querer entrar na porteira bem ali Rebequinha chega vai de rabo em pé laminha básica aqui pra gente passar galera esse cachorro é que gosta a força de lama tudo cheia a estrada precisando de uma reforma essa noite passa a noite praticamente toda chovendo galera aí encheu tudo boa galera chegando aqui na ponte bichinho vamos passar ali bora Rebeca vai bora Rebeca vai bora amarelinha vai Rebeca essa que traz aqui é a Rebeca bora Rebeca tadinha tá com medo bora vai bora o copo tá bem cheio a água tá suja que só chovendo muito mas vamos ver vai bora bora voa bora 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 Tá, 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 né, velho? Oh, fica doida! Que é, tá me fio rapaz rapaz sai daí não pode pegar ela não calma bichinha doida tomar o banho pra refrescar o sangue é ruim de não vir ninguém na frente é isso, sai daí padre o ruim de não vir ninguém na frente é isso passou na porteira mas não tem colchão vindo pra cá elas não sabem onde é a porteira não pararam agora parou bichinha levou um banho aqui lá não afunda quase que o cavalo e eu levam um também perigoso demais galera ele tá correndo assim nesse lugar que tem poça porque tem uns lama que são bem funda o animal não sabe a profundidade do jeito que ele vê ele entra aí galera, elas vão ficar nesse pasto aqui como eu falei pra vocês ele tem bastante capim principalmente no fundo dele lá tem bastante capim mas ele tá com muito dessas árvorezinhas isso é uma praga danada isso aí agora essa semana a gente vai mandar jogar veneno pra acabar com essas pragas essa braqueada aí tá só o capim bom demais bichinha deu um mergulho na lama E aí galera, missão cumprida Agora vamos voltar ali pro barraco Esse vídeo aparentemente nem vai ficar tão comprido Mas eu não vim preparado Então não tem como eu mandar o salve não O Eric já tinha um amigo dele que tinha falado com ele Então ele já sabia o nome decorado Quase decorado né Eric Mas aí como eu não vim preparado Então tirar a print lá dos comentários Pra poder mandar o salve Como eu não vim preparado hoje não vai ter o salve Passando a ponte aqui Passa na frente amor Pra mostrar você passando também É bem liso galera Esse tempo aqui Tanto é que nem pode estar passando com muito gado aqui Que choveu bastante A salve fica liso Pouquinho ainda vai engolar só as três O salve passa devagarinho Agora muito gado é meio arriscado Cachorras que não gostam de água Não pode ir uma poça de lama Não concordo que está Tá dentro Aí galera Então é isso aí Foi o vídeo de hoje Finalizando aqui agora Pra gente que foi bem rápido O vídeo Acho que vai ficar em torno de uns 7 a 10 minutos Mais ou menos Acho que não demorou muito Então Se vocês gostaram do vídeo Deixa o like aí Compartilha o vídeo Deixa o seu comentário aí O que vocês acharam E é isso aí né meu povo Valeu Então é isso aí Valeu e até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintena Coelho